Olá, meus amigos e fãs da viola. Hoje é dia 18 de junho de 2020. Graças a Deus, mais um dia estou em paz aqui na minha casa, em Uberlândia. Estou com a viola no peito, agradecendo a Deus pela vida e pedindo a Deus, nosso Pai, de amor supremo. E derrame suas bênçãos sobre todos nós. O instrumental de hoje é uma rancheira com o título Viola Junina, de atoria do Marcos de Oleiro, que é mais ou menos assim. O instrumental de hoje é uma rancheira com o título Viola Junina. O instrumental de hoje é uma rancheira com o título Viola Junina. O instrumental de hoje é uma rancheira com o título Viola Junina. O instrumental de hoje é uma rancheira com o título Viola Junina. O instrumental de hoje é uma rancheira com o título Viola Junina. O ideal é uma runcheira com o título Viola Junina. O instrumental de hoje é uma rancheira com o Tiet impacto e a Tchau, tchau. 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 Tchau.